A Justiça de São Paulo aceitou nova denúncia criminal sobre o cartel dos trens, que teria desviado mais de 1,8 bilhão de reais em contratos. Desta vez, cinco executivos da francesa Alston e dois da espanhola CAF foram denunciados por formação de cartel e fraude na licitação ocorrida em 2009, durante a gestão do ex-governador e atual senador tucano José Serra. A denúncia tem como base as investigações do Ministério Público Estadual e o acordo de leniência da multinacional Siemens com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CADE. O contrato de 1,8 bilhão previu a aquisição de 288 trens para a linha 8 Diamante da CPTM, além da manutenção preventiva do sistema, por 20 anos. Na denúncia, constam dez trocas de e-mails com referências a conversas entre executivos das empresas do cartel sobre a divisão dos valores do contrato da licitação, que teve proposta única. O Ministério Público também suspeita de irregularidades em um aditivo de 13 milhões de reais ao contrato, assinado em 2015, já no segundo mandato do governador Geraldo Alckmin. Mesmo assim, não há acusação contra o governo estadual, a CPTM e contra nenhum funcionário público.